Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, o AerionGamer E galera, hoje vou trazer para vocês, é, vamos ver, eita, tem algum bicho que morreu aí Tem algum bicho que morreu aí Tá pedindo, porque tá atrapalhando a travação aqui, meu filho Não sei não, mas beleza Hoje galera, vou trazer para vocês um pouco de reforma Vamos acertar a reforma da torre, né, dos funis E sobre o acetileno, então vou refazer isso no vídeo de hoje Mas para isso eu preciso do novo Celestion galera Eu tenho aqui, esses caras aqui, que é o bloc e tudo mais, mas não me ajuda de nada Então, vou limpar aqui o inventário E vamos lá para horas, conseguir isso Eu acho que é lá ainda, né, então Vamos limpar aqui o inventário E vamos correndo para lá galera Galera, olha, não sabia dessa Tá se formando um bloco de neve no bioma aqui, ó Ali, tá aumentando Cara, será que isso é... E ali? Que... que maneiro cara Pô, dá para fazer uma farm de neve então, ó Dá para fazer uma farm de neve, mas... Depois eu penso nisso Vamos agora para... Flamas Deixa eu ver se está funcionando a maquininha Para flamas Se eu não me engano Esse minério está em flamas Bom galera, cheguei aqui em flamas É... aqui meu FPS já é bem baixinho Estou perto do boss, que eu já matei, né Deixa eu mudar aqui para HD Vamos ver como que fica Ó... Não muda nada E vamos deixar no máximo E ver como que fica Dá uma iluminada bacana Mas... em questão de visão Muda nada também Deixar no baixo mesmo É... meu objetivo aqui galera É só pegar celeste Então... Esqueci de vir com minha... Azinha Então... Ah... Estou com 53 estrelas Se eu morrer... Ok... É... Só reviver depois Então... Mas acho que dá para descer por ali vivo Então... Vamos coletar aqui... Celeste Galera Tchau... 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 Tchau, tchau. Bom galerinha, consegui aqui 3 packs, 2 packs e 11 de Celestion, consegui aí algumas minérios de chama e alguns outros minérios também, mas o foco mesmo ficou aqui no Celestion, vamos voltar e vamos começar a trabalhar os nossos projetos. Galera, consegui trabalhar o ferro montado. Então, vamos lá, peguei aqui o beacon, e a lavanda que eu destruí. Aí veio essa aqui, mas eu não consigo colocar aqui, ela. Eu boro aqui, eu boro aqui Aaaaah Vou colocar um pouco aqui, mas aqui em cima Vou colocar perto, aperto Eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Ele não me ajuda Vou colocar aqui Vou colocar aqui A pedra A pedra Aqui Olha lá Eu ligo os dois Aaaaah Então, vai pra cá Eu consegui fazer Eu fiz dez Eu tava fazendo mais Dez Vou jogar pra lá E aqui Aqui É ele Acho que é ele Vou ter que subir Subir Né? Né? E botar pra ligar ali E aí Ele Não posso ir direto Posso ir direto E o outro Passo se eu não queria não ia ficar com um aqui aqui eu não queria se eu não queria Algo que eu usei, puxa! Eu vou subir com ela... vou subir com ela, não sei vou subir com ela... É, é... Ali... O que eu achar? Que assim, que assim Estava aqui no sub-eiro Estava aqui no sub-eiro E galera, estava falando aí O que vocês estão achando? Da nova cara do layout aqui do Lenaut e aí você tem TDAH igual eu tem percebido isso e aí e aí e aí o que vocês estão achando o visual ó aqui aqui ele vai subir vai subir e aí Vamos lá! Vamos lá! Liguei! E o outro, que o outro! Vamos fazer daqui mesmo! Comecei! Chegou ali! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 pode ser pode ser pode ser vou fazer um teste aqui vou fazer um teste aqui não tinha um teste aqui debaixo não debaixo não sei se eu coloco aqui ó e aqui eu vou pedir os dois agora e aqui não acontece nada não acontece nada ok ok mas se eu coloco fortalecedor fortalecedor aqui ó meio de baixo preciso de pegar lá fortalecedor fortalecedor bagunça de peito bagunça de peito quadro e aí eu vou colocar esse importante e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.